Vamos lá, vamos dar sequência aí, eu já fiz aqui, eu passei o meu valor para a gravidade e para a velocidade, que são os valores padrões aí para a gente trabalhar no flash com isso. Aqui eu vou falar o seguinte, que a minha velocidade, eu quero que essa bola desça ali, vai caindo de acordo com a gravidade e a velocidade dela. A minha velocidade, ela vai ser mais igual, o que é mais igual? Vai receber já a velocidade que ela tem, mais o que tiver de gravidade, que no caso ali foi 2. E quando isso acontecer, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui a bola, no caso o meu objeto bola, ele se mover no eixo y, com o que? Com a velocidade dele, então velocidade, com a minha variável velocidade. Vou dar um ctrl enter aqui para a gente ver, essa bolinha vai começar a descer lá, olha só aqui, dei mole ali, dei mole, por quê? Está descendo muito devagar, a gravidade dela não está legal, por que está descendo muito devagar? Porque aqui, ela tem que receber aquela gravidade de 2, mais a velocidade que ela já está, então é mais igual ali. Agora ela vai cair, beleza, olha lá, agora sim, vou dar um ctrl enter novamente, olha lá, já caiu, bacana. O que eu queria é que ela se interagisse ali com esse meu retângulo, na hora que ela cair, encontrar outro objeto, ver que tem outro objeto ali, ela vai parar. Então, como que eu vou fazer isso? Deixa eu tirar esse contador aqui, não vou precisar mais desse contador, vou apagar a variável i. E vou tirar essas opções aqui para me colocar dentro do se, opa, vou fechar isso aqui. Colocar isso aqui dentro do se, então vou recortar, ctrl x, beleza. Só que aqui, vamos dar uma mudada nisso aqui, eu queria fazer aqui, no caso está comparando se tiver colisão, vamos fazer o seguinte, se não tiver, como que eu faço uma negação? Basta colocar, isso aí é novo para a gente, uma exclamação ali antes da condição. Então, isso aqui agora é se não houver colisão. Se não tiver colisão, o que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, aquilo que estava acontecendo antes, aquela bolinha vai cair. Então, quando não tiver colisão, ela vai cair. Agora, e quando tiver, no caso, vamos dar um ctrl enter aqui novamente, não tem colisão, então ela já começa a cair. E encontrou colisão, ela parou, olha lá que bacana. Ela parou, por quê? Porque chegou, teve colisão, enquanto não tem, deixa eu tirar novamente, ela continua caindo. Beleza, só uma coisa não está legal ali, o que não está legal? Vou fechar esse painel de ação por enquanto. Não está legal, é isso aqui. O meio do meu objeto, vou dar um ctrl enter para vocês verem novamente. Olha onde ele fica, ele fica passando dele. Olha, isso não fica bacana, então eu posso colocar aqui, o centro dele, do meu clipe de filme, vai ser aqui na parte de baixo. Para fazer isso, eu vou ter que matar esse clipe de filme, vou dar um ctrl B para quebrar ele. No caso, o meu ctrl B aqui está dando um comando do NVIDIA. Depois eu vou olhar isso aí. Botão direito e vou separar, vai dar na mesma ali. E vou vir na biblioteca, com F11. Eu vou excluir o símbolo que eu tenho lá da bolinha. Bacana, vou fazer um outro, F8 novamente. E aqui, nas minhas opções de clipe de filme e registro, eu vou deixar marcada, geralmente vem marcada essa do meio, do lado, essa parte de baixo. Então, isso vai ser o ponto de encontro aí do meu clipe de filme. Vou dar o OK e vou instanciar ele novamente, senão não vai funcionar. Bola. Beleza, vou dar um ctrl enter só para vocês verem o que eu quis dizer. Olha lá. Agora ele para ali, ele entende que o início do meu clipe de filme é aquilo ali. Então, encostou, ele parou lá. Bacana. Só que o que eu queria é o seguinte, quando eu movesse esse retângulo, ele movesse essa bolinha junto. Então, na próxima aula, a gente vai estar fazendo isso aí, já colocando uma gravidade para quando ela cair, ela começar a quitar. Bem facinho aí, já já a gente conclui essa parte.